Dois navios sob a bandeira do Panamá foram atingidos por mísseis da Rússia na costa ucraniana. A informação foi confirmada pelo Ministério de Defesa da Ucrânia. William Oliveira tem as informações pra gente, William. É, Kelly, a gente já havia dado mais cedo a informação de um navio da Moldávia. Esse é um navio do Panamá. Então, informação confirmada pelo Ministério da Defesa que chega pra gente nesse momento. Segundo as informações, um navio russo teria disparado mísseis contra essas duas embarcações em momentos distintos, em diferença aí de algumas horas. Esse, primeiro, esse navio que nós estamos vendo aí, esse é o navio de bandeira da Moldávia. Tava carregado com óleo diesel. Esse segundo aí, carregado com 300 toneladas de grãos. Esse que nós estamos vendo com fumaça. Os dois navios não chegaram a afundar, mas nas duas embarcações, a tripulação teve que pular no mar e pedir socorro pra embarcações da marinha ucraniana pra socorrer os passageiros. Então, a informação que nós temos é que os ocupantes estão bem, sobreviveram, as embarcações destruídas e o Ministério da Defesa ucraniano informando que, se esse navio de bandeira panamenha tivesse sido destruído completamente, ele poderia provocar um desastre natural de proporções gigantescas, já que estava carregado com óleo diesel. Então, seria aí um ataque a dois navios civis, que não tem nada a ver com conflito, mas atingidos talvez de maneira acidental pelo governo russo. E a gente lembra, Kelly, que nessa guerra de narrativas, a Rússia havia dito hoje, o Putin disse hoje mais cedo, que a Ucrânia estaria fortemente armada e usaria essas armas pra atingir alvos civis pra acusar a Rússia. Então, nesse jogo de narrativas, a gente pode ter desdobramento dessas histórias.